Para transmitir ao vivo de Brasília a participação do presidente interino Michel Temer na cerimônia de posse do ministro da cultura. Vamos acompanhar. Neste momento o presidente da república assina o termo que dá posse ao senhor Marcelo Caleiro no cargo de ministro de estado da cultura. Convidamos o senhor Marcelo Caleiro a assinar o seu termo de posse. Obrigado. Para uso da palavra neste momento o ministro de estado da cultura Marcelo Caleiro. Excelentíssimo senhor presidente da república doutor Michel Temer, excelentíssimo presidente José Sarney, excelentíssimo senhor ministro chefe da casa civil Eliseu Padilha, excelentíssimo senhor ministro de estado de educação Mendonça Filho e demais ministros presentes, excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso, membros do corpo diplomático e consular, governador de Goiás Marconi Perillo, senhores parlamentares, colegas da Secretaria de Cultura do Rio, do Itamaraty e do Ministério da Cultura e vinculadas, artistas, produtores culturais e realizadores de cultura, demais autoridades, minha querida mãe Maria Tereza Calero, senhoras e senhores. A verde e branco da serrinha, joia do subúrbio carioca, deu aos brasileiros, pelas mãos do mestre Silas de Oliveira, o mais emblemático dos sambas em redo. O imortal aquarela brasileira canta essa maravilha de cenário, esse episódio relicário, nosso Brasil de verdes matas, cachoeiras e cascatas de colorido sutil. E que colorido, senhor presidente, na natureza, na nossa gente, em particular na alegria e pluralidade de nossas manifestações, tradições e costumes, está a marca da diversidade. Uma diversidade genuína, autêntica, fruto de uma experiência civilizatória que, sem um fanismo, seja talvez das mais ricas da trajetória da humanidade. Fazer a gestão pública da cultura, missão que hoje o presidente Temer, a quem muito agradeço, me confia, é ter presente, antes de mais nada, a pluralidade brasileira. E, sem dúvida alguma, valorizar essa pluralidade é a principal missão e desafio que temos pela frente. O arcabouço cultural que fomos capazes de forjar constitui, de fato, ao lado da natureza que Deus nos legou, nosso maior patrimônio. Impõe-se como o lastro de nossa identidade como nação, aquilo que nos faz únicos e nos leva a nos identificarmos como brasileiros. Reconhecer a importância da cultura é reconhecer o papel de todos aqueles que, como resultado de nossa singular trajetória de povo, criam e produzem representações. Os artistas são trabalhadores que tecem entre contos, cantos, encenações e tantos outros fazeres, os fios que desenvolvem a economia de nosso país e que nos sustentam enquanto nacionalidade. Cabe ao Estado brasileiro criar condições que democratizem o acesso aos bens, serviços, difusão, fruição e a produção de cultura, os chamados direitos culturais, que o constituinte de 1988 colocou em elevado patamar, ao lado da saúde e da educação. Em minha gestão à frente da Secretaria de Cultura do Rio, com apoio fundamental do prefeito Eduardo Paes, fomos capazes de ampliar o acesso ao financiamento público da cultura, contemplando iniciativas que, a despeito de sua relevância e impacto, permaneciam na precariedade sem o reconhecimento que mereciam. Esses mecanismos de financiamento devem ser aprimorados, observadas as necessidades de regionalização e territorialização dos investimentos. Os programas da Prefeitura do Rio são um vivo exemplo de uma gestão republicana e eficiente dos recursos aplicados na cultura, modelo que, na minha gestão à frente do Ministério, será observado com o máximo rigor. O Partido da Cultura é a cultura, não qualquer outro. Guardamos e preservamos o que temos de mais sagrado, os elementos de memória e fazimento que compõem nossa identidade nacional. Estaremos sujeitos sempre, portanto, àquilo que a sociedade brasileira demanda, nunca a serviço de um projeto de poder. O financiamento público é uma ferramenta imprescindível para que a cultura cumpra sua tarefa elementar de sustentação da nacionalidade, permeando, entre bens tangíveis e intangíveis, o cotidiano e o campo simbólico de nossa gente. Ainda hoje me lembro, com carinho, das lições sobre os princípios constitucionais da administração pública que, entre tantas outras, me proporcionou o mestre Luiz Roberto Barroso, cujo nome identifica minha turma da Faculdade de Direito da UERJ. Posso lhe afiançar, ministro Barroso, que em meu trabalho diário honrarei todas essas lições. O serviço público, como ensino professor, é, antes de tudo, um exercício prático de garantia da efetividade das normas. E assim procederei. Para essa tarefa, conto com a colaboração imprescindível dos servidores do MINC, que serão respeitados e valorizados. Juntos, formularemos uma política pública consistente, democrática, que seja capaz de dar abrangência e capilaridade às ações do Ministério. Nesse contexto, também zelaremos pelo fortalecimento institucional do Ministério e de todas as suas vinculadas. Vivemos um dos momentos de maior fragilidade desse sistema em toda a história recente do país, gerada pela situação de grande dificuldade financeira a que esteve sujeito o MINC nos últimos anos. Agradeço o compromisso do presidente Temer em reverter esse quadro e devolver à cultura, espaço à altura de suas elevadas funções e atribuições. Da mesma forma que atuamos na Prefeitura do Rio, quero marcar minha gestão no MINC por um amplo, franco e produtivo diálogo com os mais diversos segmentos que estão no campo da cultura. Um diálogo que não seja um fim em si mesmo, mas que resulte em melhorias efetivas. O diálogo sempre esteve na base da minha formação acadêmica. No Instituto Rio Branco e na minha vivência profissional como diplomata, aprendi a ter na busca pela conciliação, mais do que uma tarefa, mas um verdadeiro propósito de vida. Serei o ministro, portanto, do diálogo, da ampliação da participação social, da busca de soluções que sejam fruto do debate e do entendimento, sempre respeitados os contornos do convívio democrático e, novamente, de uma gestão republicana e eficiente. Vamos construir um caminho de verdade, competência e transparência. Também da minha trajetória como diplomata, que muito me orgulha, trago a busca pela compreensão da cultura brasileira em sua dimensão internacional. Queremos o desenvolvimento de um produzir cultural forte, capaz de competir em condições favoráveis. São muitas as oportunidades surgidas com a digitalização dos meios de comunicação e do acesso ao conteúdo cultural. No entanto, para aproveitá-las e conquistar novos mercados, o produtor brasileiro precisa contar com o apoio que o posiciona em condições à altura da qualidade de seu produto. Filmes, séries de televisão, livros, espetáculos teatrais e videogames são ativos intangíveis, cujo valor reside principalmente no conjunto dos direitos adquiridos ao longo de sua cadeia de produção. Um ativo estratégico, não apenas para o setor cultural, mas para o país e seu futuro, em um contexto internacional caracterizado pelo protagonismo dos bens simbólicos e do soft power. A valorização do produto cultural brasileiro é matéria que se relaciona de forma intrínseca à inserção internacional do país. E nesse contexto, a ação do MINC passa por uma estreita parceria e sinergia com a agenda de outros ministérios, em particular o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Serviços. O que buscamos, portanto, é que a cultura seja compreendida como um eixo estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Durante os Jogos Olímpicos que se aproximam, teremos uma oportunidade única de mostrar ao mundo toda a diversidade e riqueza de nosso campo simbólico e de todas as linguagens que compõem nosso acervo artístico-cultural. As ações da Programação Cultural das Olimpíadas estarão integradas em todas as esferas de governo e mostrarão ao mundo um Brasil que se orgulha e exalta a sua identidade. As Paralimpíadas, por sua vez, reforçam a necessidade de uma agenda consistente para a acessibilidade nas artes. Novamente aqui trago a experiência do Rio, onde de forma pioneira no Brasil, formulamos editais específicos para companhias e grupos que tenham em sua composição pessoas com deficiência. Queremos que essa iniciativa possa ser replicada em todo o país, em parcerias com estados e municípios. De fato, é papel do Ministério da Cultura estabelecer a interlocução entre a sociedade e o governo para os avanços necessários ao fortalecimento da cultura no âmbito federal, por meio da ação articulada com os demais entes federativos. O Ministério da Cultura precisa ainda reforçar sua interface com o Ministério da Educação, aproveitando potencialidades e agendas comuns que são múltiplas. No dizer do professor Carlos Alberto Serpa, precisamos criar a ambiência cultural necessária para que nossos alunos amadureçam e sejam agentes efetivos de transformação social e de liberdade. Nesse particular, devo agradecer vivamente ao ministro Mendonça Filho, que, confiando em minha trajetória profissional, convidou-me para sair da Guanabara rumo ao Planalto Central. Muito obrigado. É tempo, igualmente, senhores, de avançar em marcos legais que possam estar mais adequados ao fazimento cultural, especialmente no que se refere a aspectos de ordem tributária, trabalhista e administrativa. O tratamento jurídico impróprio gera inseguranças, fragilidade ou mesmo oneração excessiva, impedindo o pleno aproveitamento do potencial produtivo do setor. Minha gestão pretende preservar conquistas, aprofundar políticas exitosas, garantindo a continuidade das ações reconhecidas e pautadas pelo Plano Nacional de Cultura e criar novos programas. É vital entendermos a cultura como dimensão humana, permeando a vida social, os vários campos do conhecimento e do saber, o respeito às diferenças, vislumbrando a igualdade de oportunidades para todos. Isso a coloca na pauta das políticas públicas. Uma nação democrática não pode ignorar as tradições e saberes culturais de seu povo. Apenas por meio da cultura é que seremos capazes de nos livrarmos dos discursos e práticas abomináveis de ódio, racismo, machismo, homofobia, xenofobia e outras tantas formas de segregação. É pela defesa de nossa cultura, senhor presidente, das realizações e dos realizadores que recebo a nobre tarefa de conduzir este ministério. Hoje, senhoras e senhores, meu coração está com os funcionários da Secretaria Municipal de Cultura do Rio, meus queridos amigos, de quem me despedi com muita emoção nesta semana. Desejo muito sucesso ao querido amigo Júnior Perim, que em boa hora o prefeito Eduardo Paz escolheu para continuar o trabalho. Meu coração hoje está com os meninos do Teatro da Laje, que liderados pelo professor Veríssimo Júnior, vencem o medo para criarem uma das mais inovadoras e vivas experiências estéticas das artes cênicas nacionais. Meu coração hoje está com o mestre Amir Haddad, com quem tantas vezes tive a honra de compartilhar lágrimas, angústias, sorrisos e sonhos. Meu coração hoje está na Tijuca, senhor presidente, o bairro carioca que me viu nascer e crescer, onde me encantei com a vermelha e branca do Morro do Salgueiro, e onde vive do alto dos seus 94 anos Dona Carmen Calero, minha querida avó, que me legou a coragem de uma gente que destemida abandonou sua Espanha natal e veio recomeçar a vida em um país distante, porém promissor. Meu coração hoje está com os quilombos, as aldeias indígenas, com as periferias. Ele bate ao ritmo do funk, do choro, da bossa nova, do samba, meu samba querido, dos machistas de Jiquinha Gonzaga, da poesia de Vinícius Drummond, da prosa de Lima Barreto, da alegria do sertanejo universitário. Ele pula entre o trapézio e outro, e ele se encanta com as experiências sensoriais de tantos palcos, lonas e telas. Ele se reúne nas rodas de rime e poesia e no maracatu. Meu coração dança ao ritmo do frevo e do passinho, se veste com a trama do artesão, fala e se colore em diversos sotaques, reza o som dos atabaques com um rosário nas mãos e uma quipá na cabeça. Meu coração hoje, senhor presidente, está com todos aqueles que entendem a cultura como o lugar da esperança, da esperança em um país mais justo, onde as pessoas possam ter assegurado em plenitude seu engrandecimento intelectual, sua liberdade, seu espírito crítico e toda a potencialidade de uma gente inventiva e criativa, da brava gente brasileira. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Bom, eu quero iniciar cumprimentando o presidente José Sarney e até peço que todos lancem o aplauso, porque foi ele o criador do Ministério da Cultura. Ministro Marcelo Calero, ministro Eliseu Padilha, ministro Mendonça Filho, senhores ministros aqui presentes, deputados, senadores, eminente professor e ministro Luiz Alberto Barroso, governador Marconi Perillo, enfim, todos os que aqui se acham para, penso eu, comemorar um momento, digamos assim, reimportante da cultura brasileira, se me permite o neologismo. Porque, na verdade, se o presidente Sarney, num dado momento, criou o Ministério da Cultura, quando antes estava ele em outra pasta, num dado momento, o senador Marcelo Crivella, eu o fiz retornar à educação. E verifiquei, desde os primeiros instantes, que, na verdade, a cultura era um setor tão fundamental para o país, e aqui eu faço um parênteses para dizer algo que disse o presidente Sarney quando fui proferir uma brevíssima palestra na Academia Brasileira de Letras. Naquela ocasião, eu disse, olha, quem me trouxe até aqui e na minha vida pública foi exatamente a cultura brasileira. Eu me lembro que muito jovem, garoto mesmo, morando numa pequena cidade do interior, Marcelo Calero, eu não havia livraria, havia biblioteca municipal. Eu ia à biblioteca e lá apanhava os livros Machado de Assis, José de Ancar e outros tantos autores brasileiros, e desde os 10, 11 anos, me abeberava naquelas fontes criadoras. Então, realmente, num dado momento, eu percebi, em face dessa origem e dos vários fatos que marcaram a minha vida, que a cultura deveria ficar apartada, o Menonça Filho, da educação. Sem embargo, dos elogios que o Marcelo Calero fez a sua conduta extraordinária, porque foi o Menonça Filho que me trouxe o Marcelo Calero para dirigir a área da cultura. E eu verifiquei, desde os primeiros momentos, desde os primeiros instantes, a profundidade com que ele tratava do tema e, sobre mais, ainda fui verificar o que ele houvera feito no passado e verifiquei que ele, no Rio de Janeiro, produziu um trabalho extraordinário. Conseguiu reunificar todo o setor cultural e deu-lhe grande desempenho. E o Marcelo é diplomata. Como todo diplomata, é capaz de fazer uma coisa que é essencial para o Brasil hoje, que é o diálogo. E, sendo diplomata, e sobre ser diplomata ainda, capaz de examinar o panorama nacional e, no particular, o panorama da cultura, disse muito apropriadamente o seu discurso, a cultura não é de ninguém, a cultura não é de partido político, a cultura é nacional. Portanto, é com esse aspecto da nacionalidade que nós temos que homenagear a cultura brasileira. Então, eu, meus senhores, ao dar posse mais solene, porque os primeiros ministros foram empossados de uma maneira inteiramente informal, o momento mais formal da escolha e da posse do ministro, o governador Marconi Perillo, é exatamente este. E eu acho que foi interessante como certos fatos, que podem parecer equivocados no primeiro momento, geram fatos muito positivos, porque isto não está sendo registrado como uma posse coletiva, mas como uma posse particular, uma posse individualizada, uma posse especial. Então, quando eu dou posse ao Marcelo Calero, faço questão de dizer, estou homenageando a cultura brasileira. Portanto, meus amigos. Portanto, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, eu tenho este momento como um momento importantíssimo do nosso governo, do nosso governo, importante para o Brasil e felicíssimo com as palavras do Marcelo. Até quando o cumprimentei, eu disse, olha, divulgue o seu discurso para todos os setores culturais. para que se revele exatamente qual é o caminho que lhe será destinado neste Ministério. Ele tocou num ponto, muito velozmente, muito rapidamente, mas que eu quero enfatizar, porque até hoje não ouvi nenhuma observação crítica em relação a este tema, sem embargo, de movimentos que se verificaram. É que há um débito com a cultura, Marcelo, de mais de 200 milhões de reais. E eu estou dizendo, já disse ao Marcelo, já falei do nosso ministro a fazer, renda, nós vamos quitar esse débito em parcelas ainda neste ano. Alguns até, certamente aqui, alguns atores, escritores, certamente receberam um prêmio lá de 50 mil, 100 mil reais, que não foram pagos. E nós queremos, exatamente, redimir a cultura. Nós queremos, exatamente, ao fazer este pagamento, não só estabelecer um critério administrativo, mas também enaltecer cada vez mais o setor. E volto a dizer, eu lamento que os movimentos todos não tenham dito exatamente isto que hoje aflige o país. Então, meus amigos, eu quero mais uma vez cumprimentar o Marcelo Calero. Devo lhe dizer, até se me permite, que o nosso prefeito, Eduardo Paes, esteve comigo hoje de manhã, mas tinha um compromisso inadiável no Rio de Janeiro. E até, fazendo-me portador de um abraço a você, e mais uma vez, agradecendo o belíssimo trabalho que você fez no Rio de Janeiro. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, vamos adiante, pela cultura e pelo Brasil. Senhoras e senhores, está encerrada esta cerimônia. O senhor ministro receberá os cumprimentos neste salão. Você acompanhou ao vivo de Brasília a cerimônia de posse do novo ministro da Cultura, Marcelo Calero, assumiu a pasta. O agora ministro da Cultura tem 33 anos, nasceu no Rio de Janeiro e se formou em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A UERJ já atuou na Comissão de Valores Mobiliários vinculada ao Ministério da Fazenda e também trabalhou na Embaixada do Brasil, no México. Ao assumir o cargo, o novo ministro defendeu a diversidade na cultura e afirmou que pretende aperfeiçoar o modelo de financiamento cultural no país. O ministro também defendeu a formulação de uma política pública consistente e o fortalecimento institucional do ministério. Disse também que vai usar a experiência como diplomata na busca de soluções na base da negociação e ainda defendeu a igualdade de gênero e raça por meio de ações culturais. E nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto